A nova gripe. Dois brasileiros que não estiveram no exterior foram infectados pelo vírus influenza A. Todo mundo está procurando máscaras e não encontra. Algumas pessoas não sabem se estão infectadas, mas por via das dúvidas não abrem mão da máscara. Se apresentarem os sintomas, também evitar de ir ao trabalho. 84% passaram a lavar as mãos com mais frequência. 72% disseram que evitam lugares fechados. Metade passou a utilizar álcool em gel. E 45% foram além. Deixaram de ter contato físico. Professores da rede particular de ensino estão dando vídeo-aulas pela internet. A decisão de fechar as creches até o dia 17 de agosto foi tomada pela prefeitura para evitar a contaminação das crianças pelo vírus da nova gripe. As escolas de ensino fundamental e médio da rede pública adiaram a volta às aulas. Diversos países estão suspendendo e até mesmo cancelando voos diretos para o México. Nos Estados Unidos, prejuízo de 15%. Na Europa, a queda foi de 10%. Na Espanha, de 7%. Lavar as mãos com água e sabão o maior número de vezes possível. Quando você for tossir ou espirrar, colocar a mão à frente ou de preferência com um lenço descartável para você depois desprezar. Fazem parte deste grupo idosos a partir de 65 anos que tem o organismo mais frágil. Doentes crônicos, portadores de diabetes, hipertensão, asma, entre outras doenças. Alarmante. A Organização Mundial da Saúde diz que o vírus da gripe suína não pode mais ser contido. Já se espalhou por todos os continentes. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro. Ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas. No Brasil, mais de 60 pessoas foram mortas pelo vírus H1N1. A Organização Mundial de Saúde elevou hoje o alerta para o nível 4 numa escala de 1 a 6. Isso significa que os países devem adotar medidas como restrição a viagens e ao comércio e cancelamento de atividades com aglomeração de pessoas. Tem diminuído a frequência de sair à noite, embalada, lugar fechado. O sinal de alarme principal é o desconforto respiratório, falta de ar, aumento da frequência respiratória. No México, o vírus é suspeito pela morte de 152 pessoas. Quem não está gripado, se usar a máscara, se previne? Não se previne porque, primeiro, quem praticado, você teria que estar trocando a máscara várias vezes por dia. Eu tenho um dado muito interessante que a gripe comum, que ninguém fala dela, ela mata por ano no mundo 500 mil pessoas. Ninguém dá bola para a gripe comum, só que ela mata tanto quanto a gripe, essa nova gripe, a influenza A, H1N1. E as pessoas estão apavoradas sem motivo.